Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do YouTube do Grupo Espírita Francisco Xavier. Você é meu irmão, minha irmã, meu amigo frequentador, simpatizante da causa espírita. Hoje, na leitura do livro Pão Nosso, estaremos lendo o texto de número 95, cujo título é Essa é a mensagem. Por quê? Porque essa é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. 1 João, capítulo 3, versículo 11. Vamos então ao comentário de Emmanuel sobre esse versículo de João. Em todo o mundo, sentimos a enorme inquietação por novas mensagens do céu. Forças dinâmicas do pensamento insistem em receber modernas expressões de velhas verdades, ensaiando-se criações mentais diferentes. Notamos, porém, que a arte procura novas experimentações e se povoa de imagens negativas que a política inventa, ideologias e os processos inéditos de governar e dilata o curso das guerras destruidoras que a ciência busca desferir voos mais altos e institui novas teorias dissolventes da concórdia e do bem-estar. Grandes facções religiosas efetuam trabalhos heróicos na demonstração da eternidade da vida, suplicando sinais espetaculares do reino invisível ao homem comum. Convenhamos que haverá sempre benefício nas aspirações elevadas do espírito humano, quando sinceramente procura as vibrações da natureza divina. Todavia, necessitamos reconhecer que há inúmeras mensagens substanciosas, edificantes e iluminativas na Terra. A maior e a mais preciosa de todas, desde o princípio da organização planetária, é aquela da solidariedade fraternal, doamêmonos uns aos outros. Essa é a recomendação primordial. Sentindo-a, cada discípulo pode examinar, no círculo das lutas diárias, o índice de compreensão que já possui acerca dos designos divinos. Mesmo que este ou aquele irmão ainda não tenha entendido, inicie a execução do paternal conselho em ti mesmo. Ama sempre. Faz tudo o bem. Começa estimando os que não te compreendem, convicto de que estes mais depressa te farão melhor. A velha mensagem do Cristo, amêmonos uns aos outros. E como hoje em dia está difícil a gente fazer esse exercício de amor. Vivemos numa época de pandemia, estamos com dificuldade de nos relacionar com as pessoas cuja pandemia nos reuniu, desse lockdown, e o que antes parecia um ponto seguro passou a ser um ponto de conflito. Porque vivíamos um tempo ao nosso lado e a maior parte do tempo nos trabalhos, nos afazeres que cada um tem nas suas atividades profissionais. E quando chegávamos em casa, chegávamos cansados, às vezes perturbados, às vezes desequilibrados, e às vezes bem, mas nunca havíamos dedicado tanto tempo àquelas pessoas que pretenciosamente dizíamos que amávamos. E quando realmente reunidos por essa necessidade, nos olhamos face a face, notamos com o passar do tempo as diferenças que nos desencontram, que nos separam, que nos conflituam, e a dificuldade ainda fica crescida de outros desequilíbrios, e esses desequilíbrios muitas vezes vão ater aos jornais, aos noticiosos, à mídia, escrita, falada, às redes sociais, dos acontecimentos e dos desequilíbrios, e dos desequilíbrios que cada um de nós, nas nossas sociedades, gerou, em função dessa convivência forçada, onde todos nós passamos pelo procedimento pedagógico de reavaliar as nossas relações familiares, reavaliar as pessoas que amamos, e nos sentir um pouco mais irresponsáveis pelas pessoas fora do nosso lar. aprendemos a cuidar-nos uns aos outros e espalhar esse cuidado e essa preocupação com os nossos irmãos. Alguns de nós já havíamos entendido o básico, o amai-vos uns aos outros como eu vos amei, o exercício da atividade espírita, esse é ótimo, foi uma evolução muito grande, e às vezes não temos nem noção do quanto caminhamos, da nossa ignorância para essa resta de luz que nos chega através do socorro espiritual da doutrina espírita. Mas, esse esforço e essa compreensão gera responsabilidade, porque há necessidade que à medida em que se toma consciência desse amor, esse amor por si só, ele deve crescer, crescer e à medida que crescemos em amor, crescemos em responsabilidade, e isso é um fato, e à medida que nos tornamos responsáveis uns pelos outros, vamos desenvolver outros sentimentos, fraternais, outras virtudes, e assim nós, na dor de cada um, vamos crescendo e evoluindo um pouco mais, em direção ao Cristo, em direção ao Criador, que muito nos ama, e que nos aguarda, nos espera, com toda a calma, com toda a paciência, porque ele sabe que somos projetos divinos em andamento fadados certamente à perfeição, e a encontrar a luz, e a entender com toda a pureza o que é o amor que o Cristo sentia por nós. Por hoje era só, fiquem com Deus, e um beijo no coração de todos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Participe acessando nosso site.